Olá pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai começar fazendo alguns exercícios que vão servir de uma espécie de revisão porque eles abrangem diversos conceitos estudados durante todo o bimestre e no final dessa aula eu trouxe um resumo de toda a parte principal de regras de sinais então fique atento nessa aula, bora estudar? O primeiro exercício que eu separei para vocês diz o seguinte escreva entre o número conjunto o sinal, vejam que sinal que é esse? Vocês lembram lá? Esse símbolo ele significa pertence e o outro símbolo que é parecido, só que cruzado por um traço significa não pertence certo? De modo a tornar a sentença matemática verdadeira no item I, suponha que o padrão de formação do número continue infinitamente depois que eu não chegar lá eu já explico isso certinho Letra A Menos 3 eu tenho que pôr lá se pertence ou não pertence que símbolo que é esse aqui o N é do conjunto dos números naturais lembra, os naturais são aqueles que a gente usa para contar começa do 0 e vai para frente sempre de unidade em unidade então 0, 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente o menos 3 está antes então ele não vai pertencer a esse conjunto já o menos 3 ele pertence ao conjunto dos inteiros lembrando, inteiros é como se fossem os naturais só que também incluindo os números os mesmos números só que negativos então aqui a gente vai ter que menos 3 ele pertence ao conjunto dos naturais já o menos 3 aqui vejo o conjunto dos racionais lembrando, racionais é a união de todos os números naturais todos os inteiros todas as frações e números decimais exatos ou periódicos então a gente tem que menos 3 também vai estar incluído porque como ele é um número inteiro ele também vai ser um número racional prosseguindo aqui o menos 4 ele é um número inteiro? não porque ele tem parte decimal se ele tem parte decimal ele não é um número inteiro então quer dizer que ele não pertence o 0,4 ou 4 décimos veja ele tem parte decimal então não tem problema porque aqui agora eu estou falando do conjunto dos racionais que inclui todo o número decimal exato então aqui pertence já o 1,333333 veja é só 333 se repetindo então isso é um número decimal periódico ele sempre se repete no 3 3,3,3 infinitamente só que veja eu estou falando aqui de números inteiros como ele tem parte decimal ele não vai estar aqui mas veja na próxima letra esse número ele é decimal periódico então se ele se repete em determinada parte então ele é um número racional o 0 o 0 ele está em todos esses conjuntos que a gente está falando ele é um número natural ele é um número inteiro ele é um número racional então sim a gente tem aqui que ele pertence a esse conjunto agora na letra i veja 1,81 82 83 84 85 ele vai continuar seguindo assim então seria 86 87 88 89 90 91 e vai seguindo assim para frente veja que apesar dele ter um padrão ele nunca vai se repetir porque ele sempre vai aumentando 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 o número que vai aparecendo então ele não vai ter uma repetição então ele não é um decimal periódico tá se ele não é periódico e nem exato então ele não pertence ao conjunto dos racionais o próximo exercício é o seguinte efetue as as seguintes operações aqui o principal é você prestar atenção sempre quando você usa as regras de sinais daquilo principalmente da adição e da subtração tomando cuidado quando os números são positivos quando são negativos independente se são frações ou números decimais aí também é claro que eu vou dar uma explicada em relação a isso então no primeiro na letra A é o exercício mais tranquilo daqui o item mais fácil veja por quê porque a gente já tem frações que tem o mesmo denominador então a parte de baixo é igual o que a gente tem que fazer realizar as operações simples nos numeradores então o que a gente vai fazer 5 mais 1 6 menos 3 3 e lá no denominador já que é tudo 8 permanece igual certo? vamos lá para a letra B eu tenho que fazer 13 inteiros e 4 décimos mais 6 inteiros mais 6 inteiros e 13 centésimos depois o resultado a gente subtrai de 20 inteiros 125 milésimos aqui a gente tem que prestar atenção no número de casas decimais na hora de armar a conta então a gente vai começar fazendo aqui 13 inteiros e 4 décimos mais 6 inteiros e 13 centésimos então eu vou colocar aqui 3 inteiros e 4 décimos sempre que eu não estou fazendo soma ou subtração de números decimais é importante que eu coloque vírgula debaixo de vírgula então como vai ficar o outro número? eu coloco 6 debaixo do 3 que são as unidades 1 debaixo do 4 e coloco 3 para cá como vai ficar? como eu não tenho nada aqui eu completo com 0 para poder fazer a conta então aqui é uma conta de mais então 0 mais 3 3 4 mais 1 5 vírgula debaixo de vírgula 6 mais 3 9 1 presta atenção aqui deu 19 inteiros e 53 centésimos eu ainda tenho que subtrair 20 inteiros 125 centésimos desconsiderando o sinal 20 inteiros 125 milésimos é maior que 19 inteiros e 53 centésimos o que a gente vai fazer? só que ele tem o sinal negativo então um é positivo outro é negativo então como que a gente resolve? a gente vai fazer a subtração e o resultado fica com o sinal do maior então eu vou fazer 20 inteiros 125 centésimos menos 19 inteiros lembrando vírgula debaixo de vírgula 53 centésimos coloco o 0 aqui para completar agora eu faço a subtração normal 5 menos 0 5 2 menos 3 não dá vou emprestar aqui do lado então ficou o que? 0 vai ficar 12 dezenas menos 3 9 0 menos 5 não dá o 0 não tem que emprestar empresto do 2 que vai ficar 1 aqui fica 10 que vou emprestar vai ficar 9 10 então 10 menos 5 5 vírgula debaixo de vírgula 9 menos 9 0 e 1 menos 1 0 então veja que deu 595 milésimos só que repara aqui eu tinha isso aqui essa conta aqui tinha dado 19 inteiros e 53 centésimos e se eu subtrair 20 inteiros 125 milésimos reparem reparem que nessa última conta o maior número é negativo então a minha resposta também vai ficar negativa 0 vírgula 595 certo? próximo aqui 2 terços negativo mais 5 sextos menos 1 então quando a gente tem frações a gente pode fazer de uma vez só sempre lembrando como o último na fração eu posso colocar o número 1 aqui para poder fazer a conta entendendo também esse carinha como uma fração então aqui foi a letra B e vamos achar um cantinho aqui para a letra C então o que eu tenho que fazer? eu vou copiar menos 2 terços mais 5 sextos menos 1 inteiro aqui eu tenho frações com denominadores diferentes não dá para fazer a conta direto então o que a gente faz? a gente vai buscar um denominador comum para os 3 então olha eu tenho o denominador 3 eu tenho o denominador 6 e tenho o denominador 1 eu procuro um múltiplo desses 3 números aqui é bem tranquilinho porque a tabuada é fácil o 6 está na tabuada do 3 e também está na tabuada do 1 então o que eu vou fazer? eu vou multiplicar cada uma dessas frações de modo que elas tenham o denominador comum depois eu multiplicar em cima e embaixo então se a primeira fração eu multiplicar por 2 embaixo fica 6 mas se eu multipliquei por 2 embaixo multiplico por 2 em cima para que a fração continue equivalente 5 sextos eu vou manter e aqui eu multiplico por 6 veja então a primeira fração passou a ser menos 2 vezes 2 4 em cima e 6 embaixo na segunda fração como eu já tenho o denominador que eu quero eu poderia ter multiplicado por 1 mas eu não preciso escrever fica lá 5 sextos 6 sextos e a última fração menos 6 sextos porque eu multipliquei em cima e embaixo por 6 daí eu fico com todos com o mesmo denominador daí o que eu tenho que fazer? apenas fazer a conta com os números de cima menos 4 mais 5 dá 1 1 menos 6 reparem 1 menos 6 então 6 é maior então a resposta fica negativa então fica menos 5 embaixo repito o denominador sextos então fica aqui com menos 5 sextos então essa ponta aqui é igual a menos 5 sextos continuando letra d letra d eu tenho aqui de novo com fração o que eu vou fazer? vou copiar o menos 8 quintos menos 3 vinteavos mais espera veja que aqui eu tenho um número decimal eu não consigo somar decimal e fração de uma maneira direta então eu vou transformar esse número decimal para uma fração como que eu leio? sete décimos então eu vou simplesmente escrever esse número na forma de fração sete décimos veja o seguinte 5 20 e 10 são os meus denominadores reparem que o 20 está na tabuada do 5 e também está na tabuada do 10 então o que eu tenho que fazer? eu tenho que escrever como o mesmo denominador para isso eu vou multiplicar a primeira fração embaixo por 4 para dar 20 se eu multipliquei por 4 embaixo eu multiplico por 4 em cima como que essa primeira fração vai ficar? ela vai ficar menos porque ela é negativa 8 vezes 4 32 5 vezes 4 embaixo 20 menos da segunda fração como ela já tem denominador 20 eu só mantenho 3 20 avos mais da última fração eu tenho que multiplicar por quanto para dar 20? eu tenho que multiplicar isso aqui por 2 então embaixo ficou o 20 10 vezes 2 20 agora eu vou fazer em cima 7 vezes 2 14 então eu fiquei com uma única fração que eu tenho que resolver aqui na parte de cima então meu denominador vai ficar 20 menos 32 menos 3 vou escrever aqui menos 32 menos 3 reparem os dois números são negativos então os dois números tem o mesmo sinal então a ideia aqui é somá-los então vai dar 35 e manter o sinal então essa conta aqui dá menos 35 esse menos 35 eu vou somá-lo com 14 reparem aqui que eu tenho sinais diferentes então a ideia é de subtração mantendo o sinal do que tem um módulo maior então o maior aqui é negativo então a minha resposta fica negativa 35 menos 14 isso aqui vai dar 21 21 o que? negativo então aqui em cima dá menos 21 certo? continuando aqui então para o próximo exercício letra D já foi aqui deu quanto? menos 21 20 avos vou melhorar isso aqui menos 5 sextos menos menos 21 21 21 20 avos próximo exercício letra E vou fazer aqui de baixo letra E eu tenho que fazer eu tenho que fazer 8 décimos menos 3 inteiros e 2 décimos menos 5 inteiros e 13 centésimos reparem que eu tenho uma expressão numérica que tem um parênteses então ele regula a ordem de execução então a primeira conta que eu tenho que fazer aqui é essa que está dentro do parênteses então eu tenho que fazer primeiro então eu vou anotar aqui e vou fazer a conta aqui do lado reparem dentro do parênteses eu tenho uma subtração onde o segundo termo é maior então minha resposta vai ficar negativa então na próxima linha eu vou ter 8 décimos menos que está aqui fora e vou fazer o resultado dentro do parênteses então minha resposta vai ser negativa quanto que vai dar? eu vou fazer 5 inteiros e 13 centésimos menos 3 inteiros e 2 décimos coloco o zero para completar 3 menos 0 3 1 menos 2 não dá empresto fica 4 aqui fica 11 então 11 menos 2 9 vírgula de baixo de vírgula eu vou fazer 4 menos 3 1 fica 1 vírgula 93 negativo é o que eu resolvi ali dentro do parênteses certo? aqui menos com veja que eu tenho eu estou subtraindo um número negativo então eu vou fazer menos com menos então na verdade que conta que eu tenho que fazer? 8 décimos menos com menos lembrando subtrair um número negativo é a mesma coisa que somar então eu vou somar 1,93 tem que fazer 0,8 mais 1,93 vou armar aqui do lado lembrando colocar a vírgula debaixo de vírgula e completando as casas decimais 3 mais 0 3 8 mais 9 17 vai 1 dá 2,73 como os dois são positivos continua sendo positivo então aqui ficou a letra e o último desse exemplo então vamos anotar aqui 2,73 e o último eu tenho uma expressão letra F onde eu tenho dois parênteses então o que eu faço? eu vou fazer a conta primeiro dentro de cada um dos parênteses para depois fazer a subtração entre os resultados então aqui na primeira fração veja tenho denominadores 3 e 6 para que eu consiga resolver eu tenho que deixar o mesmo denominador então o que eu faço? eu vou multiplicar achar um número que eu multiplique as frações para que elas fiquem iguais no denominador então como 3 e 6 estão na mesma tabuada basta que eu multiplique a primeira fração fazendo a fração equivalente multiplicando 2 em cima e 2 embaixo o que vai acontecer? ela vai ficar lá 4 sextos menos 1 sexto menos agora eu vou pensar na outra fração eu tenho uma fração menos um número inteiro para que eu para que eu consiga fazer eu transformo isso aqui em uma fração colocando o denominador 1 vejo denominadores diferentes e multiplico fazendo a fração equivalente para que elas fiquem com o denominador igual então vai ficar quanto? 5 quartos menos 2 vezes 4 8 e aqui embaixo 4 do 1 vezes 4 vou vir aqui para cima vou vir aqui para cima para finalizar 4 sextos menos 1 sexto eu vou ficar com quanto? 3 sextos menos aqui da minha conta quanto que eu vou ficar? eu vou ficar aqui dentro do parênteses eu tenho 5 quartos menos 8 quartos então eu sei que vai ficar com 4 embaixo e agora eu vou fazer o que? 5 menos 8 repare 8 é maior então vai ficar menos 3 como já tem um menos lá eu tenho que colocar parênteses então fica menos 3 quartos então ficou menos 3 sextos menos 3 quartos então isso aqui para ajeitar o sinal vai ficar 3 sextos mais 3 quartos o que eu fiz menos com menos aqui deu mais agora eu tenho que fazer uma fração equivalente como que eu vou fazer aqui? eu tenho que olhar para o 6 e olhar para o 4 eu tenho que pensar que número que eu multiplico os dois para que fiquem iguais embaixo eu posso multiplicar o 6 por 4 e o 4 por 6 ou buscar outro número na tabuada como eu sei que o 6 e o 4 tem um múltiplo em comum que é o 12 fica mais fácil porque o número é menor mas por quanto que eu tenho que multiplicar para que dê 12? o 6 eu vou multiplicar por 2 se eu multipliquei por 2 embaixo eu multiplico por 2 em cima e vou fazer também com a próxima fração só que aqui eu vou multiplicar por quanto? multiplicar por 3 porque eu quero que dê 12 então 3 embaixo eu multiplico por 3 em cima então isso aqui vai ficar lá deixa eu apagar essa linha aqui isso aqui vai ficar lá 3 vezes 2 6 6 vezes 2 12 mais 3 vezes 3 9 e o 4 vezes 3 12 isso aqui vai dar quanto então? vai dar 6 em cima vai dar 6 mais 6 mais 9 que vai dar 15 aqui embaixo vai dar 12 posso simplificar essa fração posso simplificar por quanto? por 3 então se eu divido por 3 de cima eu vou ficar com quanto? 15 por 3 5 e 12 por 3 isso aqui vai ficar 4 então a resposta final 5 quartos positivo certo? vamos para o próximo exercício? no próximo exercício temos o seguinte um peixe estava posicionado inicialmente a 15,4 metros da superfície do mar indique a sua posição em relação à superfície do mar após cada um dos deslocamentos a seguir então inicialmente ele está em que posição? se ele está nadando ele está abaixo do nível do mar então ele está menos 15,4 na letra a o que ele está fazendo? ele desceu mais 21 metros e 21,45 metros então aqui para a letra a ele estava inicialmente nessa posição e desceu se ele desceu então ele está indo no sentido negativo 21,45 reparem eu tenho uma subtração só que eu tenho dois números na verdade com o mesmo sinal como que isso aqui vai ficar? na adição e na subtração eu tenho sinais iguais o que eu faço? eu somo e mantenho o sinal então eu vou somar 15,4 mais 21,45 coloco o zero aqui para fazer a conta zero mais cinco cinco oito vírgula aqui um você tem que com mais um seis um mais dois três então ele vai ficar em que posição? reparem somei mas eu mantenho o sinal ele vai descer mais então ele vai ficar mais fundo ele vai estar em uma profundidade de 36,85 metros já na letra B reparem que o conceito aqui é que ele comece na mesma posição não vai continuar a partir da posição que a gente fez na letra A então ele estava lá no 15,4 abaixo da superfície então ele começa com menos 15,4 novamente só que agora ele vai subir então subir da ideia de adição então ele vai para o lado positivo 12,36 reparem agora que eu tenho sinais olha aqui sinais diferentes se eu faço tenho sinais diferentes eu vou fazer subtração e vou manter o sinal do maior então vou fazer a conta aqui do lado vou fazer quem que é maior vai em cima o 15,4 e vou subtrair 12,36 completo com 0 para conseguir fazer a conta 0 menos 6 não dá emprestei aqui vai ficar 3 aqui 10 menos 6 4 3 menos 3 9 põe vírgula debaixo de vírgula 5 menos 2 3 1 menos 1 0 só que reparem esse valor tem que ser negativo porque o peixe não funcionaria ele estaria voando ele estaria acima do mar é a ideia que ele não saltou nem nada então ele ficou ainda abaixo do nível do mar então negativo mas só que ele está a uma profundidade de 3,94 metros na letra C então de novo a ideia ele está posicionado no 15,4 só que agora ele vai primeiro ele vai subir 1,35 então subir eu vou somar que depois ele vai descer 11,7 então a primeira conta que eu vou fazer está aqui reparem um número é negativo e outro número é positivo então a conta que eu for fazer é uma subtração então eu vou fazer aqui 15,4 menos 1,35 isso aqui vai dar 4 completa com 0 aqui eu vou emprestar 10 menos 5 5 3 menos 3 0 5 menos 1 4 então ele está a uma profundidade de 14,05 só que com a profundidade ainda esse valor é negativo e ele vai o que? ele vai descer 11,7 metros só que reparem agora eu tenho dois números que são negativos isso mesmo ele está nessa posição e está descendo mais então a profundidade vai ser maior então eu vou somar os dois valores vou somar o 14,05 com o 11,7 ou 70 completando com 0 somo lá então aqui vai dar 5 0 mais 7 7 põe vírgula debaixo de vírgula 4 mais 1 5 1 mais 1 2 então a letra C ele vai ficar a uma profundidade de 25,75 metros com a profundidade é negativo certo? vamos para o próximo exercício que diz o seguinte Pedro é o proprietário de um terreno plano com 80 metros de perímetro lembra que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono ele tem esse formato que a gente está vendo aqui que é um quadrilátero e a soma de todos os lados então eu tenho aqui o meu perímetro ele está dando 80 metros as medidas dos seus lados estão indicadas então veja um lado tem 16 metros um tem 17,5 e o outro tem 21,9 ele vai construir um mundo ao longo do quarto lado do terreno então veja aqui bem aonde a gente não tem que tem essa linha azul destacado na zona figura qual será o comprimento total desse muro então ele quer saber o muro que vai daqui até aqui sabendo que se eu somar os quatro lados tem que dar o quanto? 80 o que eu vou fazer? eu vou fazer essa soma dos três lados e vou ver quanto que falta para dar 80 metros então eu vou somar lá 16 mais 17,5 mais 21,9 então isso aqui vai dar quanto? completo com zero zero mais 5 mais 9 14 vai 1 1 mais 6 7 7 mais 7 14 mais 1 15 não esquece da vírgula vai 1 1 mais 1 2 mais 1 3 mais 2 5 então está dando 55,4 metros então se eu somar esses três lados mais o lado desconhecido isso aqui tem que dar 80 para eu saber quanto que está faltando o que eu vou fazer? eu tenho que fazer 80 menos a soma dos três lados a expressão vai ficar da seguinte maneira né 16 eu tenho que somar os três lados que eu já fiz ali do lado e vou subtrair do 80 que é o que a gente quer encontrar então vai ficar 80 menos 55,4 isso aqui vai dar quanto? vamos armar 80 menos 55,4 então coloco a vírgula para poder fazer a conta 0 menos 4 não dá 0 então o 0 não tem para emprestar empresto aqui ficou 7 aqui vai ficar 10 9 10 10 décimos menos 4 vai dar 6 coloca a vírgula 9 menos 5 dá 4 e 7 menos 5 dá 2 então essa parte do terreno essa parte aqui da frente onde ele vai construir o muro tem 24,6 metros de comprimento então o comprimento desse muro que ele vai construir 24,6 já no próximo exercício a gente tem que simplificar as expressões numéricas vamos começar aqui pela letra A onde eu tenho 3 ao quadrado mais 2 terços menos 1 sexto elevado a menos 2 veja que nessas expressões a gente tem potência e principalmente prestar atenção a gente tem uma potência com expoente negativo só que para resolver então a gente tem que começar resolvendo pelas potências só que antes disso eu tenho um parênteses aqui que é o que eu tenho que resolver então a gente vai ter o que essa parte de fora a gente vai copiar por enquanto e eu vou somar aqui dentro do meu parênteses de novo somar na verdade ou subtrair nesse caso porque quando a gente tem números negativos essa adição e subtração acaba sendo a mesma coisa mas aqui nesse caso a gente vai subtrair por que a gente tem um número positivo e um número negativo com denominadores diferentes então a gente tem que se preocupar em deixar esses denominadores iguais posso multiplicar essa primeira por 6 e a segunda por 3 ou de um jeito mais fácil eu posso multiplicar por 2 porque que eu estou multiplicando por 2 vocês podem estar se perguntando de novo eu tenho que deixar os denominadores iguais e se eu multiplicar a primeira fração fazendo uma equivalente a ela por 2 eu vou deixar o denominador 6 que já é igual a outra fração então eu vou ficar aqui 2 vezes 2 4 3 vezes 2 6 já a outra fração eu vou ficar com menos 1 sexto e eu vou levar isso aqui a menos 2 então eu tenho lá 3 ao quadrado que é igual a quanto? aqui a gente vai primeiro somar quanto que deu aqui dentro? 4 menos 1 3 e repito o meu denominador só que reparem eu tenho que levar isso aqui a menos 2 como que a gente faz quando a gente tem um expoente negativo? a gente inverte o número a gente faz o inverso dele para depois calcular a potência trocando o sinal do expoente então eu vou ficar lá com 3 ao quadrado mais 6 terços elevado a 2 quanto que vai ficar isso? 6 dá para dividir por 3 então aqui eu vou ter lá 3 ao quadrado resolvendo dentro do parênteses vai dar 2 6 dividido por 3 2 que vai ficar 2 ao quadrado então eu tenho 3 ao quadrado que dá 9 eu tenho 2 ao quadrado que dá 4 4 mais 9 13 a primeira questão letra A dá 13 vamos para a letra B a letra B a gente tem o seguinte 2 menos 3 1 terço desculpa tudo isso aqui elevado a menos 1 e o resultado eu ainda tenho que dividir por o resultado dessa fração dessa soma dessa fração com 1 inteiro e depois eu levo a menos 1 mas elevado a 1 desculpa a 2 a primeira a primeira o primeiro parênteses eu tenho um número inteiro menos uma fração completo com 1 multiplico acho as frações equivalentes de modo que elas fiquem com o mesmo denominador então a primeira fração eu vou multiplicar por quanto? 3 por quê? porque a outra fração já tem 3 e 1 vezes 3 dá 3 então a primeira fração eu tenho o seguinte eu tenho por aqui do lado 2 vezes 3 6 1 vezes 3 3 vou subtrair 1 terço porque ela já tem o nosso denominador correto e depois eu vou elevar a menos 1 dividindo então aqui ó eu coloco 1 de baixo e vou multiplicar na verdade por 5 em cima por 5 embaixo pra quê? pra que esse 1 inteiro tenha o mesmo denominador vou dividir então por 1 quinto mais 5 quintos isso aqui isso aqui vai dar quanto? 6 terços menos 1 terço 5 terços elevado a menos 1 e vou dividir por aí veja lá dentro do parênteses 1 quinto mais 5 quintos eu vou dividir por 6 quintos que eu tenho que colocar aqui ao quadrado então divisão de fração mas antes eu tenho que fazer as potências veja elevado a menos 1 então o que eu faço quando eu levo a menos 1 eu simplesmente inverto a minha fração eu fico com ela com 3 quintos quanto que dá vou dividir então por 6 quintos ao quadrado 6 ao quadrado 36 5 ao quadrado 25 divisão de fração mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda que eu invertei coloco de cima embaixo e de baixo em cima então fiquei com 3 vezes 25 e 5 vezes 36 posso multiplicar direto aqui e depois simplificar a minha fração mas eu vou aplicar a lei do cancelamento porque eu estou vendo aqui se eu dividir o 25 e o 5 por 5 dá certo então aqui vai sobrar o que? 1 e aqui vai sobrar 5 se eu simplificar o 3 e o 36 por 3 aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 12 então 1 vezes 5 5 1 vezes 12 12 eu simplifiquei antes de fazer a minha multiplicação eu acho assim que fica muito mais fácil do que você multiplicar lá em cima e multiplicar embaixo primeiro tá? então ficaria lá 75 por 180 e depois teria que simplificar para chegar nos 5 12 avos da mesma maneira tá? então letra B dá quanto? 5 12 avos letra C 3 elevado a menos 2 mais menos 2 terços ao quadrado vezes 5 elevado a 0 menos 5 sextos elevado a 1 então vamos aproveitar para relembrar um pouquinho de mais algumas coisas de potência quando eu tenho elevando o número inteiro a um potência negativo um exponente negativo eu inverto lembrando que quando não tem nada embaixo tem 1 então na verdade vai ficar 1 terço inverti o 3 o inverso dá 1 terço e elevo ao quadrado tocando o sinal aqui de cima mais menos 2 terços ao quadrado quanto que dá? lembrando em uma expressão numérica a gente começa pelas potências então ao quadrado base negativa expoente par então fica positivo 2 vezes 2 4 3 vezes 3 9 porque eu estou levando ao quadrado vezes 5 elevado a 0 qualquer número elevado a 0 dá 1 menos qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo 5 sextos então levando ao quadrado aqui a primeira eu vou ficar lá com 1 9 aqui se eu fizer essa multiplicação eu vou ficar lá com 4 9 menos 5 sextos continuando então veja a primeira fração está fácil porque ela já tem o mesmo denominador então 1 nono mais 4 nonos isso aqui dá o que? 5 nonos menos 5 sextos vejam o seguinte eu tenho que fazer essa aqui tenho denominadores diferentes pense lá no 9 e no 6 pense no número que está na tabulada dos dois 18 para dar 18 eu tenho que multiplicar 9 eu tenho que multiplicar por quanto? por 2 se eu multiplico embaixo eu multiplico em cima para dar 18 lembra que é o número que a gente tinha pensado pego 6 e multiplico por 3 e multiplico por 3 aqui então quanto que isso aqui vai dar? 5 vezes 2 10 e 9 vezes 2 18 menos 5 vezes 3 15 e 6 vezes 3 18 veja que a gente ficou com denominadores iguais também com esses denominadores iguais basta que eu faça a subtração lá no meu numerador temos então 10 menos 15 que dá menos 5 e mantenho o denominador 18 certo? eu vou apagar aqui rapidinho e já faço a letra D então aqui deu quanto? menos 5 18 avos vamos então fazer a última letra aqui o que a gente tem? letra D a gente tem que fazer 3 elevado a menos 2 mais 6 elevado a 1 divididos por 3 décimos elevado a menos 1 repare que eu tenho vários expoentes negativos tá? quanto que dá 3 elevado a menos 2? inverto o meu número qual que é o inverso de 3? 1 terço troco o sinal do meu expoente então eu vou fazer elevado ao quadrado mais 6 elevado a menos 1 aqui eu só tenho que inverter a minha fração então o inverso de 6 é 1 sexto essa soma eu vou depois dividir por 3 décimos elevado a menos 1 quanto que dá 3? pra poder inverter é mais fácil escrever na forma de fração 3 décimos que eu vou levar a menos 1 vou aproveitar aqui na primeira parte já vou elevar ao quadrado 1 terço ao quadrado é a mesma coisa que 1 nono que eu vou somar com 1 sexto repare ela começou dentro do parênteses eu vou continuar aqui dentro do parênteses e vou dividir agora pelo inverso de 3 décimos que é o que? 10 terços fazendo as frações equivalentes do 9 e do 6 reparem que o 9 e o 6 o número incomum entre eles na tabuada é o 18 então eu multiplico por 2 a primeira fração e multiplico por 3 a minha segunda fração pra que dê 18 vou vir pra cá então 2 1 vezes 2 dá o que? 2 9 vezes 2 dá quanto? 18 mais 1 sexto vou multiplicar por 3 em cima e embaixo vai ficar 3 em cima 18 embaixo e vou dividir desculpa por 10 terços essa soma de fração vai dar quanto? 5 18 avos e eu tenho que dividir 5 18 avos por 10 terços pra fazer essa divisão o que eu tenho que fazer? eu mantenho a primeira fração 5 18 avos e multiplico multiplico pelo inverso da minha segunda fração que é quanto? 3 décimos inverti o que estava em cima foi pra baixo o que estava em baixo foi pra se uma multiplicação é mais fácil 3 vezes 5 dá 15 18 vezes 10 180 ou eu poderia ter aplicado a lei do cancelamento verifiquem lá que vai dar quanto? se eu simplificar o 5 com o 10 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2 e eu posso fazer simplificar também o 18 e o 3 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 6 então em cima 1 vezes 1 dá 1 e 6 vezes 2 12 isso aqui dá 1 12 avos se você dividir e lá simplificar 15 180 avos você vai por 15 ou por 3 primeiro e 5 depois você vai encontrar também a mesma fração 1 12 avos então isso aqui dá 1 12 avos certo? o próximo exercício diz o seguinte represente a expressão a seguir como a única potência e em seguida calcule o seu valor às vezes tem exercício que você só tem que escrever como a única potência mas nesse especificamente a gente também tem que calcular o valor da potência percebam que tanto na letra A quanto na letra B na letra A todos os números tem base 2 e todos na letra B tem base 3 então eles tem bases iguais dentro de cada item então vamos primeiro fazer a letra A eu tenho 2 elevado a menos 5 vezes 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a menos 3 isso aqui eu tenho que dividir por 2 ao quadrado vezes 2 elevado a quarta potência perceba que aqui em cima eu tenho eu tenho multiplicação de potências de mesma base a primeira propriedade que a gente aprendeu então a gente vai ficar o que? menos 5 mais 7 eu tenho que pegar manter a base e somar todos os números lá em cima então eu tenho que somar menos 5 mais 7 mais menos 3 que é a mesma coisa que menos 3 embaixo tem também multiplicação de mesma base eu tenho que manter a base e somar os expoentes eu tenho 2 mais menos 4 que é a mesma coisa que menos 4 isso aqui vai ficar quanto? é menos 5 mais 7 dá 2 2 menos 3 dá menos 1 então eu vou ficar com 2 elevado a menos 1 aqui embaixo 2 menos 4 então eu fico com 2 na base 2 menos 4 dá menos 2 vejam que eu tenho uma fração ainda não consegui escrever como uma única potência mas fração e divisão é a mesma coisa eu tenho lá que 2 elevado a menos 1 dividido por 2 elevado a menos 2 poderia ter deixado assim não precisaria nem ter escrito dessa forma mas quanto vai ficar? 2 vou ficar com 1 divisão de potências de mesma base eu subtraio do expoente então vai ficar menos menos 2 isso aqui vai dar quanto? 2 elevado a menos 1 mais 2 que é a mesma coisa que 2 elevado a 1 quanto que dá 2 elevado a 1? 2 então a letra toda essa expressão inteira representa 2 já na letra B a gente tem o seguinte 3 à quarta vezes 3 fecha parênteses ao quadrado e embaixo eu tenho 3 elevado a menos 1 elevado a 5 vezes 3 elevado a 17 então como que a gente faz? vamos primeiro olhar para a parte de cima dentro do meu parênteses antes de calcular a potência de fora quando eu não tenho nada em cima desse 3 é a mesma coisa que eu tenho ter o número 1 expoente 1 ou elevado a nada então veja eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base aqui vai ficar 3 vai ficar 4 mais 1 e isso aqui depois eu vou levar o quadrado embaixo eu tenho multiplicação mas antes de multiplicação eu resolvo a potência então vai ficar lá 3 potência de potência mantenho a base multiplico os expoentes então aqui vai ficar elevado a menos 5 que eu vou multiplicar por 3 elevado a 17 voltamos para cima então 4 mais 1 dá 5 então ficou 3 elevado a 5 que eu vou elevar ao quadrado depois e depois ali embaixo multiplicação de potência de mesma base então eu fiquei com quanto 3 montando a base 5 menos 5 mais 17 voltando para cima potência de potência mantemos a base e multiplicamos os expoentes então ficou 5 vezes 2 aqui no meu expoente embaixo eu vou fazer efetuar essa conta menos 5 menos 5 mais 17 então ficou 3 elevado a 12 positivo lembrando sinais diferentes só subtrai e mantém o sinal do maior em cima eu fiquei com 3 elevado a 10 embaixo eu fiquei com 3 elevado a 12 veja eu tenho uma divisão de potências de mesma base onde eu mantenho a minha base e subtraio os meus expoentes então eu vou ficar com 3 na base 10 menos 12 menos 2 isso aqui vai dar quanto para calcular? inverto a minha base troco o sinal do meu expoente vai dar 1 9 a letra B certo? e para a gente finalizar nossa aula eu vou passar aqui uma revisão sobre a regra de sinais lembrando essa regra de sinais ela pode ser usada tanto para números inteiros quanto para números racionais tá? então quando a gente vai fazer as operações a gente sempre tem que prestar atenção isso a gente pode até trazer um princípio aqui da individualidade cada operação tem uma regra de sinal e cada regra de sinal tem as suas próprias características uma regra de sinal não é igual a outra regra de sinal eu vou começar mostrando a regra de sinal para adição e subtração aqui eu vou usar números inteiros só para ficar mais fácil de você perceber e focar somente na regra de sinal mas lembrando essas regras de sinais também são usadas para números racionais usando na forma decimal e também usando na forma de fração as operações também vão seguir as mesmas regras de sinais então quando a gente presta atenção no que a gente tem lá é adição e subtração por que eu pôr junto? porque subtrair é a mesma coisa que somar o oposto então na verdade a gente aprendeu como se fossem duas coisas completamente diferentes mas na verdade adição e subtração elas são a mesma operação no fundo que a gente tem que tomar cuidado na maneira de fazer certo? então o que a gente vai prestar atenção quando a gente tem adição e subtração? primeiro a gente vai reparar nos sinais eu tenho dois números vejam no primeiro caso aqui eu tenho dois números positivos e aqui embaixo eu tenho dois números negativos então reparem os números tem o mesmo sinal qual que é a regra? somamos os módulos e mantemos o sinal isso é 3 mais 4 dá 7 os dois números são positivos então a minha resposta continua sendo positiva no exemplo de baixo a gente tem menos 9 menos 4 então o que a gente tem aqui? dois números com o mesmo sinal os dois números são negativos somamos os módulos é isto é a gente esquece um pouco do sinal e faz a conta 9 mais 4 13 só que a minha resposta ela tem que ficar negativa porque os meus dois números são negativos próxima coisa que a gente pode encontrar então a gente pode encontrar números que tem sinais contrários aqui eu já pus vários exemplos então veja eu posso ter o primeiro negativo e o segundo positivo como nos dois primeiros e ao contrário eu posso ter o primeiro positivo e o segundo negativo só que qual que é a regra? todos esses casos a gente vai subtrair o módulo lembrando o módulo quando a gente pega assim o sinal olha aqui no canto na definição e a resposta a soma fica com o sinal do maior do módulo maior menos 3 mais 4 subtraímos 4 menos 3 dá 1 quem tem o sinal maior? o 4 então minha resposta ficou positiva próximo exemplo menos 12 mais 8 sinais diferentes então eu faço 12 menos 8 que dá 4 quem tem o sinal maior? o 12 é negativo então a minha resposta fica negativa próximo exemplo 10 menos 8 sinais diferentes um é positivo eu poderia ter posto aqui e o outro é negativo então eu fico eu subtraio 10 menos 8 dá 2 e o sinal maior é 10 então fica positiva a minha resposta também e por último eu tenho 8 menos 14 veja eu tenho sinais diferentes um é positivo outro é negativo então eu vou subtrair e vou colocar o sinal do maior então 14 menos 8 veja que na hora de fazer a conta eu pego o maior primeiro 14 menos 8 dá 6 só como 14 é maior a resposta fica negativa menos 6 então preste atenção que essa é a regra de sinais para adição e subtração nesse caso eu tenho que prestar atenção no tamanho que o meu número tem na verdade é ele que vai definir o sinal lá na minha conta de quando eu tenho sinais diferentes tá já o próximo exercício o próximo exercício não a próxima regra de sinal diz o seguinte ela é da multiplicação e da divisão aqui a gente vai separar em dois casos também onde os números tem o mesmo sinal e onde os sinais são contrários a mesma regra vale para multiplicação e também vale para divisão quando eu tenho o mesmo sinal veja que eu nem coloquei número aqui para não confundir porque o tamanho do número não vai influenciar no sinal da minha resposta tá então quando multiplicamos ou dividimos né a gente vai precisar de sinal então o mesmo sinal multiplicamos ou dividimos normalmente e o resultado sempre vai ficar positivo então se eu tivesse multiplicado lá é menos dois vezes menos três isso aqui vai dar ó dois vezes três seis menos e o sinal fica positivo porque os dois sinais são iguais são iguais a mesma coisa eu faço lá para a minha divisão se eu tivesse lá menos doze divididos por menos quatro isso aqui vai dar mais três dividimos normalmente doze por quatro e o sinal fica positivo já já agora quando eu tenho números que tem sinais diferentes um positivo e o outro negativo tanto faz a minha ordem eu tenho o seguinte a minha resposta o resultado fica negativo sempre quando tenho um positivo e negativo tanto na multiplicação quanto na divisão então se eu fizer menos dois vezes mais três isso aqui vai dar quanto seis negativo certo ou aqui se eu tivesse feito lá menos doze divididos por mais quatro por exemplo isso aqui ficaria quanto doze por quatro três e a resposta fica negativa então isso é válido tanto para a multiplicação quanto para a divisão por causa dessa igualdade dessa relação que a gente tem uma multiplicação de dois números ela pode ser analisada como uma multiplicação então quando a gente tem dois números multiplicados então se eu tenho um número a vezes o número b resultando em c eu consigo escrever também que c divididos por b da a por isso que a gente relaciona uma regra de sinal com as outras lembrando essa regra de sinal aqui que a gente está usando na multiplicação e divisão ela também pode ser usada na hora de você eliminar parênteses antes de você fazer uma adição e uma subtração então quando você precisa eliminar parênteses a regra de sinal é a mesma da multiplicação e da divisão e por fim a gente vai falar da regra de sinais da potenciação né aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte quando a base é positiva então o que que é base lembrando base é o número que fica embaixo expoente é o número que fica aqui em cima menorzinho e a resposta a gente chama de potência então quando eu tenho números que são positivos na minha base tanto faz o meu expoente né é eu vou fazer aqui eu vou elevar ao normal então 3 ao quadrado 9 3 vezes 3 2 ao cubo é 2 vezes 2 4 vezes 2 8 né então o resultado sempre vai ser positivo já quando eu estou falando de base negativa eu tenho dois momentos eu posso ter uma base negativa e um expoente par aonde a minha potência a minha resposta ela vai ficar positiva mas já se eu tenho minha base negativa e um expoente que é ímpar a minha resposta a minha potência ela vai ficar negativa porque se a gente lembrando que potência é uma multiplicação consecutiva então se eu seguir a regra de sinal da multiplicação eu vou perceber que tem que dar negativo aqui mesmo porque eu vou ter um número ímpar de sinal sinais negativos então vai dar 2 vezes 2 4 vezes 2 8 e menos com menos mais com menos menos então menos 8 lembrando também né que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo e qualquer número elevado a 0 também é 1 certo? então aqui é pra você lembrar da regra de sinal lembrando cada regra cada operação tem uma regra de sinal e cada regra de sinal tem características diferentes lembre da individualidade aqui cada regra de sinal cada operação tem a sua regra de sinal e cada regra de sinal tem as suas características a sua maneira de resolver então não saia fazendo sem pensar antes de resolver qualquer conta perceba qual operação você está fazendo pra poder aplicar a regra de sinal corretamente então fica aqui por hoje a nossa revisão faça vai treinando mais alguns exercícios e se você ficar com dúvidas não esqueça de me perguntar via class 1 pra gente poder estudar bem essa semana se preparar pra nossa avaliação bimestral até mais tchau 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 tchau